Viu o pai fazer-se amarelo como a cera de enxame novo? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audio Livro. Eu sou a Giovanna e hoje vou ler o conto Pena de Italião, de Brito Camacho. Se quiser informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Vamos à leitura. Trata-se, pois, trata-se da minha felicidade. Explicou então que resolver a casar, farto daquela vida de estroinices, vivendo como um inútil da generosidade paterna. Suponho que não queres responsabilizar-me pela situação em que te encontras e que só tu criaste. Bem me esforcei por te obrigar a fazer um curso, o que fosse mais do teu agrado. E quando, terminantemente, disseste que não querias mais saber dos livros, sem jeito para ciências e sem gosto pelas letras, quis lançar-te no comércio, onde entrarias vantajosamente, dadas as boas relações que tenho aqui na praça e fora daqui no Brasil. Começarias a vida nas condições vantajosas em que raros a acabam, porque a começarias dando ordens como patrão, em vez de as receberes como caixeiro. O Brasil já não é a Califórnia de outros tempos, mas se a vida ali é dura, presentemente, para os que têm de subir a escada desde o primeiro degrau, para os que não têm que sujeitar-se a essa prova, é menos custosa, infinitamente menos custosa, do que em qualquer outra parte, e dá brilhantes resultados. A estas horas, se tem seguido os meus conselhos, estaria, senhor, de uma boa fortuna, e não terias que pensar em casamento, porque há muito terias casado, escolhendo o noivo à tua vontade. Não quiseste? É certo, não quis, e disso estou arrependido. Não me queixo, senão de mim próprio, e suponho que não me fica mal querer arrepiar caminho. Sou novo, não me reputo tolo, e gozo de excelente saúde. Resolvi mudar de estado para mudar de vida. Ótimo! Folgo sinceramente de te ouvir palavras tão sensatas, e julgo desnecessário dizer-te que podes contar comigo para tudo. O teu pai é o teu melhor amigo. E a noiva? O rapaz declinou o nome, e viu o pai fazer-se branco como a cal da parede, e levar as mãos aos olhos como quem se furta, a uma visão incômoda. Não pode ser. É impossível. Pelo contrário, é certo. Coisa alguma fará com que renuncie a este casamento, o que dispensa uma explicação clara e categórica dessas palavras misteriosas que pronunciou. Muito branco, a testa perlada de camarinhas, hesitante a tremer-lhe a voz, fazendo um esforço supremo, como quem se decide a confissão de um crime? Pois bem, esse casamento é impossível, porque essa rapariga é tua irmã. Se outra pessoa lhe o tivesse dito, não acreditaria. Em primeiro lugar, porque nunca descobrira no pai tendências domjoanescas. E em segundo lugar, porque de todas as senhoras que frequentavam a sua casa, como visitas, era a mãe daquela menina, uma das poucas por quem pôria as mãos no fogo. Foi dali a cambalear como um bêbado, dançar-se nos braços da mãe, num choro sufocado, a sentir a necessidade de lhe dizer tudo e a querer ocultar-lhe o que para ela havia de horrível na estranha revelação que acabava de lhe ser feita. Bem certo é que não se morre de amor, mesmo quando esse sentimento abraza um peito e é toda a energia de um coração. Passados tempos, no mesmo gabinete forrado de papel cor de madeira, mobilado com simplicidade, o filho pediu um minuto de atenção ao pai, entretido com papéis, negócios de sua casa, para lhe fazer uma comunicação importante. Calculo o que seja. História de casamento? É verdade. Resolvi casar e creio que desta vez, sem dúvida. A noiva? O rapaz declinou um nome e viu o pai fazer-se amarelo como a cera de enxame novo e ir estender-se num divã a cambalear como um bêbado. E como exigisse explicações? Pois bem, esse casamento é impossível, porque essa menina é tua irmã. Um raio que lhe tivesse caído aos pés não lhe teria causado o maior assombro. Procurou recalcar a dor no mais fundo da alma e compondo um semblante quase sereno, os olhos enxutos, foi dizer à mãe, pedindo-lhe resignação e coragem, o que acabava de ouvir. Perseguia-o à fatalidade, mas olhava confiadamente o futuro, certo de que triunfaria. Quando pela terceira vez, meses volvidos, de novo se abeirou do pai, naquele mesmo gabinete forrado de papel cor de madeira, para lhe comunicar os seus projetos de casamento, e a tímido como uma criança e tremia como varas verdes. Espero que desta vez, sem dúvida, confesso o meu pecado, mas não imagines que sou para ir um sultão. Fui rapaz, menos cauteloso que muitos outros, e as consequências dessa falta de cautela, estou agora senti-las amargamente e por certo tenho que este travo me acompanhará até o fim da vida. Não peço indulgência para mim a culpa. Mas não será justo reconhecer que uma estranha fatalidade que parece um diabólico capricho urdiu contra mim que nunca fez mal a ninguém, uma tragédia quase inverossímil, fazendo-me espiar uma leviandade banal como se fosse um abominável crime? E a noiva? Quando o rapaz lhe declinou o nome, viu o pai fazer-se de todas as cores do arco-íris como um ilusionista do coliseu. Ergueu-se, mal se aguentando nas pernas, encostou-se à secretária para não cair. E sem olhar o filho, perlado à testa de suor frio, a voz tartamuda, aniquilado como se tivesse de confessar não um crime, mas uma infâmia. Daria a vida para evitar esta confissão, mas impõe-me um dever de honra, e tu serias o primeiro a desprezar-me se me eximisse a ele. Esse casamento, meu filho, é impossível. Ficou aturdido, quase sem consciência, parecendo-lhe que de longe, de muito longe, talvez do centro da terra, se é lá o inferno, lhe chegava aos ouvidos um brado trágico, um grito apocalítico, uma gargalhada de Satã, vibrando numa condenação de Jeová. Que negras culpas, que nefando os crimes praticara, sem dar por isso, visto não lhe pesarem na consciência, nem se lhe gravarem na memória, para ser assim a vítima do inesorável destino, sacrificado a um requinte de sofrimento moral, que não tinha ocorrido a Hésquilo ou Sófocles, os mestres supremos da tragédia grega? Sentia murcha a sua florentimocidade, asgar-lhe o coração, o fio de uma lâmina envenenada, envolver-lhe o cérebro como que uma nuvem de escassa lucidez, que viria a tornar-se em negrume de loucura. Ao cabo de alguns minutos, que lhe pareceram horas, erguendo-se a muito custo, como se tivesse um madeiro agarrado às pernas, fazendo um esforço supremo para tornar a voz clara e firme, com que, então, este casamento com os outros é impossível? Sim, meu filho, absolutamente impossível. Essa rapariga... Já sei, é minha irmã. A mãe estava a ouvir tudo desde o começo da conversa, por detrás de um reposteiro, suspendendo a respiração, não fosse perder alguma palavra reveladora, caindo na dúvida e na confusão. Mal o filho saiu do gabinete, mudo, como um assombro, na frase do poeta entrou ela com o rosto transfigurado, terrível e espetral, como o anjo vingador. Ouviste tudo? Sim, ouvi tudo. Tomando-lhe as mãos e fazendo o jeito de se lhe lançar aos pés a voz repassada de humildade como num ato de contrição. Perdoa, filha, mas seria um crime, um sacrilégio. Sim, se fossem ambos teus filhos. Foi, então, a vez dele se fazer da cor do pimentão, daqueles chamados de cornicho. Desejo que tenham gostado do conto Pena de Italião de Brito Camacho. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura. Pena de Italião 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 Pena de Italião